Música No nosso quadro Moda Nobre de hoje nós vamos mostrar esta coleção Outono e Inverno aqui do Claudio Carvalho Hoje é a coleção 2019, Claudio Carvalho o que é que está trazendo para esta coleção? Então esta coleção ela vem bem recheada de coisas bonitas, diferenciada, o glitter ele vem muito forte né, animal print também, aposto muito nas onças que elas vão dominar esta estação E a coleção Outono e Inverno já está disponível na loja Claudio Carvalho, estamos recheados de muitas coisas bonitas, que são meia patas, pipitus, rasteiras lindíssimas de pedaria como chegou a ver Esta coleção está muito linda também, como mule, mocacin, sapatênis, então venha conhecer porque hoje foi o lançamento oficial da coleção Claudio Carvalho e Luisa Bacelas Mas eu vou falar também da sua festa né, aproveitar este momento aqui Ah com certeza gente, este ano é 10 anos, uma década de arraial e lógico que teremos que fazer uma coisa bem diferenciada E este ano para animar, para arrebentar, Noda de Caju, atração confirmada por rodas antigas Vai vir mais novidades de confirmação de celebridades, bandas, então já confirmamos a principal banda que é a Noda de Caju, Boa Dina Rodrigues e Ns Coisas Um novo local também, este ano vai ser no Baza Clube, um local moderno, novo, bem localizado aqui no Calhau, bem próximo ao Grand Park Então não perca o tempo, adquira seu ingresso que é limitadíssimo Olha aí, então Claudio Carvalho, duas novidades agora para este primeiro semestre Que é a coleção lançada hoje e a festa dele tradicional já há 10 anos, é isso aí E o programa Nobre presente em todas Chora! Presente também aqui prestigiando o lançamento da nova coleção do Claudio Carvalho 2019, Paulinha Lobão E ela sabe se tem bom gosto, né? Então vamos dizer aí, Paulinha, o que você achou da nova coleção? Ai, primeiro muito obrigada, assim, né, pelo espaço e falar desse amigo amado, querido de todos nós, Claudio Carvalho Uma coleção linda para alguém que tem muito bom gosto, então é claro que eu não posso faltar, venho sempre prestigiar esse amigo muito amado E a coleção da Belíssima já escolheu? Já escolhi vários, tem vários modelos incríveis e assim, bem atualizados O Claudio está sempre muito preocupado em trazer para a gente só as tendências de lançamentos, os melhores marcas, é claro Com a assinatura dele, então a gente vem e sabe que está calçando conforto, qualidade e beleza Com a assinatura dele, então a gente vem e sabe que está calçando conforto, beleza?